Fala galera, é o Sun aqui. A missão de hoje é Entranhas do Monstro e nas conquistas ali a gente tem Entranhas do Monstro, completar os objetivos bônus indestrutíveis, os heróis não podem ficar incapacitados, que é ficar abaixo de zero de vida, e um tiro, 50 mortes, tem que matar 50 unidades com um único tiro de disparo penetrante, que é a skill especial do Jim Raynor nessa missão. Nas conquistas de longo prazo ali, a gente tem mais 3 para a Maestria Final, e a gente só tem mais 2 chances para completar, Guarda Scute e Viajante Informal. Vindo aqui no jogo, a Guarda Scute é a missão de falar com os NPCs, o único que ficou faltando até agora é o Warfield, e se você não falou com o Tycho até agora, você vem e fala com ele, e a missão Viajante Informal é a missão de ver notícia, então você ainda não completou, tem mais 2 chances ali, tem que ver 10 notícias, então se você está com 8 ainda dá, você vem aqui, clica, fica com 9, e no final da missão você vai aqui, clica aqui de novo, tem uma notícia nova e vai estar com os 10 completos ali. Mas vamos começar a missão, né, a gente vem, inicia, aqui a gente escolhe entre sabotar os túneis e atacar a plataforma, a gente vai sabotar os túneis, que é a missão em treinos do monstro, a gente vai atacar a plataforma lá no final, lá mais para frente, imagino que vai ser ali a última missão que eu vou fazer, do guia, sei que a última missão deveria ser a última missão, mas vamos completar ali primeiro a missão de fazer tudo em menos de 8 horas, né. A gente vem, usa o disparo penetrante, mata 5, agora eu recomendo esperar um pouquinho, que porra era ser essa, mas bom, sei lá o que que era, biologia Zerg, espero aqui o cooldown, acho um ângulo bom para matar bastante e, beleza, duas hidras e as lagartas espinhosas já caíram também. Agora chega de brincar sozinho, Jim, deixa eu experimentar essas granadas de retaliação, me vem, e aí? Perfeito. Agora eu recomendo esperar o cooldown das granadas de retaliação, vamos ver aqui, tá quase lá, tá bom já. A gente chama o pessoal, espero eles formarem uma linha, e atira, e erra uma boa parte das unidades mais fortes, mas beleza. Agora a gente vem, espera mais um pouquinho de novo, que é bom. Gente maldito, 7. Perfeito. Nessa hora aqui tem que colocar a bet flamejante praticamente, é muito importante. Facilita bastante, man. Flaming Betty. Me vende. Quebra. E aí? Fale comigo, qual é o plano? Quebra. Fale comigo, qual é o plano? Me vende. E aí? Me vende. Quebra. As balas caindo da metralhadora do Taekos. Não precisa usar skill nenhuma pra lidar com essas unidades que vão vir aqui agora. Porém... Ah, eles aguentam aqui. Era, era melhor eu ter ido ajudar eles, mas ok. A gente vem aqui, tenta encontrar esse ângulo onde dá pra atirar nas três ao mesmo tempo, e... Beleza, né? Facilita bastante. Agora a gente vem com a bomba do Taekos, joga aqui, acerta duas, já tira mais da metade da vida delas, e só sobra uma com... 100 de vida aqui. Com essas unidades, eu recomendo deixar elas num grupinho separado. Agora, galera, depois dessas pontes aqui, vai vir uns ergs aqui, e outros aqui por trás. Então a gente vai passar a ponte e já colocar uma bete flamejante aqui, nesse lugar. Taca a bete flamejante... Caramba! Bom, só um soldadinho morreu, mas tudo bem. Ah, nada, pobre soldado. Agora a gente vem, espera o cooldown das skills, pelo menos do Jimmy e do... Do Taekos, e... Mata bastante aqui. Beleza, só perdemos um soldado, então tá bom. A médica aqui é o... Nossa... Perdão, fiz uma coisa muito errada aqui. Vem aqui pra trás. O certo, galera, era ter esperado o cooldown das skills e... Matado... Matado... Esses... Aqueles vermes com a... Com a tira do... Do... Do Jimmy, e esses daqui com a... Com a granada do Taekos. Mas não morreu ninguém ali, então... Eu marquei a falha geológica com o sinalizador. Coloca uma dessas bombas lá. Pode crer, cowboy. Não tem tempo pra conversar, cowboy. Que que é? De onde estiver pronto. A bete vai tomar em... Quebra. Nossa, o tiro quebra... Quebra o Stalagmitch. O Stalagmitch. O Stalagmitch. Cheat lembra teto, vem do... Então, deve ser... Acho que vem de cima. Agora a gente vem, taca uma granada aqui. Mata o Verminaidus. Mais baratinhas, vem encher nosso saco aqui agora. Mata o Verminaidus. Mata o Verminaidus. Ótimo, tá comigo. Parece um bom plano. Powerpoint. Você vai lá, tio. Mata o Verminaidus. E aí? Ei, me vem. Quebra. Mata o Verminaidus. Qual é o que? E aí? Beleza. Falta mais 50 segundos ali. Armado e pronto. Quando estiver pronto. A melhor amiga do Suan. Essa é a classificação dela. Classificação Patif. Engenheiro-Chefe. PHD. E cabo. E aí? Uma Hidra solitária vem tentar parar com a gente. Vem tentar parar a gente, mas não dá não. Agora se vocês usaram alguma skill, vocês esperam cooldown, que a briga agora é feia. Se não, você só vem aqui e taca a Bete Flamejante. E pronto. Aqui, galera, é um bom lugar para conseguir a conquista de matar 50 unidades com o Jim Raynor. Então o que a gente faz? Salve. Porque se a gente matar os caras, eles não vão renascer. A gente puxa os dois juntos aqui. E espera eles virem para frente. A gente vai esperando eles se juntar um pouquinho mais. Se junta, junta, junta e pá. Aí, 50 mortes. Um tiro e 50 mortes deve ter sido até mais que isso. Mas beleza. Tá ali. Eu chamo o Statman porque ele cura, né? Então ele ajuda a tancar ali enquanto os bichos vão se agrupando. Agora a gente vem. Acho um ângulo bom aqui. Oh, caramba. Deixa o Jim passar. Agora vão vintar tus bombas. Então se preparem ali. Melhor deixar as unidades mais fracas antes aqui. Agora, cuidado mais uma vez, galera. E vai vir mais Tatu Bomba aqui por trás. Um pouquinho mais tarde, mas eles vêm. Eles vão vir pela frente, por trás. O negócio é feio. É, a Beth flamejante dá conta deles agora. Que tudo dá certo. É ótimo ver vocês, rapazes. A caverna à frente e essa infestada de vermes. Temos que tomar cuidado. Ah, vermes. Tá certo. Beleza. Bom, mais uma vez, vamos chamar todo mundo lá pro grupo. Em alguma hora, eu fiz a merda de tirar eles. E agora a gente tem dois médicos. A gente perdeu algum soldado em alguma briga ali. Mas ok. Mais uma salvadinha que agora o bicho fica feio. E aí? Fale comigo. Qual é o plano? Quebra. E aí? Me vende. Fale comigo. Pode contar qual é o plano. E aí? E aí? Eles só estão começando. Movimentem-se em pares. Temos que revidar o ataque. Vai, vai. Temos que nos movimentar, senão eles esmagam a gente. Comigo. Deixa eu tacar uma bete flamejante aqui pra me ajudar contra esses caras. Não esquece de usar o Steam Pack com soldados, gente. Agora a gente vem. Opa, espera. Vocês viram porque eu esperei de usar as skills ali, né? Fica ligado. Tem mais chegando. Quando estiver pronto, me venha. E aí? Quebra. E aí? Tão vindo por trás? Vai lá, bete. Acredito em você. Não, perdi uma médica. Bosta. Mas beleza. E aí? Vai me venha. Mas é que o bom flambo. A bete tá bem ali. Tem que tomar cuidado com aquela ultralisca que aparece. Mas ok. Tá bom? A gente perdeu uma médica. Dois soldados. Outro soldado perdido por erro. Merda. Eu não pensei que ia ter tantos Zerg Nid. Agora a gente perdeu a médica. Galera, eu vou dar um loadzinho. Vou dar um load. Porque eu não gosto de perder médico, não. Opa. A gente salvou aqui. Aqui atrás. Mas beleza. Vai, vamos lá. Vai, vai, vai. Pega essa leva. Tão vindo por trás aqui os filhos da puta, né? Cadê o cooldown da Beth? Tão vindo. Me bem. Qual é o plan? Quase morrer. Ah, quebra. Qual é o plan? E aí? Me bem. E aí? Tem 100 toneladas de Zergs vindo? Qual é o plan? Me bem. Quebra. Qual é o plan? Quase comigo. E aí? Quase comigo. Qual é o plan? Ae, não perdemos nada Acabou? Ah não, tá aparecendo mais Só tava dando mais Vamos achar um ângulo aqui bom pro Jim E pá, finalmente Não perdemos nenhum médico agora Tem que tomar cuidado com aqueles malditos Tatos bombos que vem daqui Acho que vou ter que esperar um pouquinho Pra dar o clube da onda, tá? Mede flamejante Beleza, taca nesse canto aqui Porque o bicho é feio Ah, agora eles vieram daqui É lógico, né? Mas ninguém morreu Beleza Vai lá, Bete Tem um infestador ali Tem dois infestadores aqui Esses são muito chatos mesmo, hein? Pra matar infestador Pelo menos na campanha Eu chego perto deles E atiro Porque se eu ficar atirando Desde o começo Eles vão Eles vão Eles vão Eles vão Eles vão ficar fugindo Vou abrir o soldado Bom, conseguimos ali Ninguém morreu Bom, ninguém dos quatro heróis, né? Ninguém ficou incapacitado Os dois médicos ainda estão ali Esperou Cooldown da Beth flamejante Eu tinha um infestador aqui atrás, né? Ele apareceu Tá escondido de mim, cara? Agora mais uma vez Espero o cooldown da Beth Me vem É isso Quebra Me bende E aí Fale quando já estava esperando Rainer, outros padrões à frente A situação deles parece que é péssima Siga com estranho cuidado Ok Ajude-nos Não me faça Me bende E aí Aê Eles estão presos aqui Agora galera É a hora da verdade A última parte da missão A gente está com Um grupinho bom De soldado aqui Até, né? Então vamos Vamos avançar ali Deixa os heróis Ficarem na frente Isso que eles aguentam Mais pancada Esses Soldados Pelo menos Agora a gente já vem pra cá Destruir esses ovos Olha a gente já vem pra cá Agora a gente taca a Beth Nesse canto aqui E vem destruir O resto desses ovos É, agora é a hora Que os soldados vão morrer mesmo Gente O foco ali é proteger os heróis Por conta da conquista Então não dá pra brincar muito não E é GG Corre galera Não sobrou muito de vocês Mas corre Acelera Eu recomendo deixar o cooldown Da Beth flamejante Pra um Pra um Esqueci o nome Nossa Pra um mamutos Que vai aparecer Mais pra frente Ah meu Deus Tá tudo bom Aí Deixa ele brincando com a Beth Ali Coitado Soldados Foram pegos ali No range No ataque A área Do mamutos Triste Mas tá ali Um tiro e cinquenta mortes A gente já tinha conseguido Na metade da missão Indestrutível Tá ali E entranhas no morto Monstro Pela conquista do artefato É porque eu entrei em outro servidor Pra conseguir tudo de uma vez Porque eu não tinha conseguido isso Na primeira vez E fiquei com Acho que achei melhor Fazer tudo ali De cara Mostrando num vídeo só Então é isso galera As três conquistas da missão Entranhas do monstro ali E a próxima missão É todo mundo A última missão do jogo Então Mais uma vez Se não pegou a conquista De falar com o Airfield Vem aqui Que fala E se não Viu todas as notícias Vem aqui E vê Se não falou com o Tychus Fala aqui também com ele Se falta falar Com o Tychus Findlay Então é isso galera Obrigadão aí E até amanhã Com a missão Todo mundo A última missão do jogo Um abraço aí E obrigado